Olá pessoal, seja bem-vindos aqui ao canal Oicofilia. E você já leu o livro A Cabana? Ele conta a história de Mack, o pai da menina Missy. Uma menina que desaparece quando estavam em um acampamento. E o resultado disso é que os dias vão passando e eles não encontram a menina. Porque a menina foi raptada sem que ninguém percebesse. E na tarde de hoje eu senti o que Mack sentiu. Estava no shopping, na livraria Saraiva, olhando alguns livros. De repente a mãe da minha menina menor veio lá pra cá perguntando onde é que a menina estava. E eu falei, ela estava com você. Ela disse, ela estava bem ao meu lado, mas ela desapareceu, eu não estou encontrando ela. E nós então rodamos juntos por toda a livraria Saraiva e eu não consegui encontrar a minha filha pequena. Ela tem apenas três anos. E eu fiquei completamente desesperado. Comecei a ficar tonto. E a primeira coisa que me veio à mente foi chamar um guarda. Chamei, ia passando um guarda, daqueles que andam naqueles veículos motorizados. E eu falei, olha, minha filha sumiu. Ela tem apenas três anos de idade. E você precisa localizar ela. Passa pra todos os outros aí. O guarda então começou a passar o rádio pra todo mundo. Tantos outros colegas que estavam dentro do shopping com os que estavam fora. Porque a minha preocupação foi de que eu tivesse acontecido rápido. Talvez você ache que eu estou aqui dramatizando demais, mas eu não me estou dramatizando. Eu assisto programas policiais e eu tenho visto diversos casos semelhantes. Nós não vivemos seguro. Este mundo é um mundo tenebroso. Eu já falei sobre a essência do ser humano. Eu sempre recomendo este vídeo. Vai lá e assista. Eu vou deixar o link deste vídeo na descrição aqui embaixo. Mas o ser humano, ele sempre nos surpreende. Todos os seres humanos. Porque nós somos a essência do mal. Essa essência que nós herdamos lá do Jardim do Éden. Ainda esta semana, no SBT, eu vi um caso que me deixou chocado, que me deixou estarrecido. De uma mulher que entrou dentro de uma maternidade. Nenhuma maternidade. E falou que era a avó de uma criança e pegou a criança recém-nascida e saiu no colo. E há tempo conseguiram tomar aquela criança, daquela mulher. Então nós vivemos em um mundo tenebroso. Coisas acontecem e não acontecem somente com o teu vizinho. Não acontece somente com pessoas que estão distantes de você, do outro lado da telinha dos noticiários que você assiste. Pode acontecer com você também. Então você tem que andar antenado, ligado. E naquele momento, sabe, eu nem tinha percebido como é que o shopping estava tão lotado. Somente no momento que nós perdemos ela, eu saí procurando e eu vi quantas pessoas estavam ali dentro daquele shopping. Quantas crianças. E eu saí então perguntando a cada criança. Você vê uma menininha com uma tiara na cabeça? Cabelo cacheado. Não, não, não vi, não vi. Foi quando eu saí imediatamente e falei, não, alguém levou ela. É um caso de sequestro. Eu preciso avisar aos guardas para que os guardas localizem e não deixem o sequestrador ou a sequestradora sair desse shopping. E o que aconteceu foi que o guarda falou, olha, nós localizamos uma criança que está no colo de uma mulher. Ela está no piso de baixo, vai até lá. E nós fomos até lá. E eu disse, como é que é a característica dela? E ele descreveu. Quando eu cheguei lá, realmente era a minha filha de três anos. E estava no colo de uma mulher, tá? Não, eu não parei para conversar com a mulher, eu estava muito tenso, muito nervoso. Eu fiquei tonto naquele momento ali, né? Por causa do susto. Imagina você, um shopping tão grande, com tantas pessoas circulando para lá e para cá. E você procurando, onde está essa criança? Nós estávamos no andar de cima, de repente ela foi aparecer lá no andar de baixo, em um outro local distante. Então isso faz com que eu grave esse vídeo e diga para você, você que é pai, você que é mãe, que tem crianças pequenas, cuidado com seus filhos quando você sair nos locais. Porque nós vivemos cercados pelo mal. Eu não sei exatamente o que aconteceu, tá? Mas há tempo, aqueles guardas localizaram a criança. Quando uma criança sumir, se você estiver em um ambiente como shopping, a primeira coisa que você deve fazer não é sair procurando, é chamar os guardas e acionar. Eu perguntei inclusive a ele, tem câmeras? Ele falou, tem câmeras em todos os locais. Eu falei, então a câmera vai mostrar essa criança saindo e vai mostrar quem pegou essa criança, quem está com essa criança. Mas, enfim, a criança apareceu. Mas podia não ter aparecido. Isso aconteceu com muitas mães, com muitos pais. Se você fizer uma busca, você vai ver aí que existem crianças desaparecidas. Existem também algumas histórias dizendo que algumas crianças são raptadas para rituais. Então é preciso ter muito cuidado, gente. Porque nós vivemos cercados pela esfera do mal. Esse é um vídeo de alerta para você. Tudo bem? E não deixe de ver o vídeo sobre a essência do mal. Jamais confie no ser humano. Apegue-se a Deus. É ele quem nos defende, quem defende nossas causas, quem nos livra do mal e que fez com que aquela criança aparecesse novamente. Então, a criança hoje, ela nasceu novamente. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o seu like e se inscreve no canal. Estou fazendo esse convite agora. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Valeu!